Esse vídeo está sendo feito em parceria com a LigaMagic.com.br, o maior site de marketplace de Magic The Gathering do Brasil, onde você encontra artigos, novidades sobre as coleções que estão sendo lançadas e principalmente comparativo de preços de cartas e produtos avulsos nas melhores e maiores lojas de Magic do Brasil. No mês de julho, a cada R$ 100 em compra, vocês concorrem a um kit de pré-lançamento de Commander Legends Batalha pelo Portal de Baldur. Lembrando que ao finalizar o seu pedido, se você colocar o código PLANINALTA, você dobra o valor da sua compra, sendo assim aumentando seus cupons e suas chances de ganhar no sorteio. Acesse ligamagic.com.br e conheça o maior site de Magic The Gathering do Brasil. Estamos de volta para mais um mesão de Commander aqui nesse canal hoje com convidados aqui, amigos, apoiadores, pessoas que fazem parte dessa comunidade maravilhosa do Diário Planet Alta já há um tempão. Tô com o Davizinho, Seu Opinião, Corvacão da Massa e nosso amigo Nerd Luiz. Nós estamos aqui para testar o deck do Fear Krag, né? Eu tô testando todos os decks aí de Commander Legends Baldur's Gate e dessa vez eu vou testar o deck Izzet, que é um deck de dragões, só que um Peronomúcio, né? Não é um tribal, mas é um deck ali que tem bastante dragões, tem a ver com ficar atiçando as criaturas oponentes. Tô curioso pra saber. Espero que ele me surpreenda positivamente. E aí, está aqui o Davizinho, Seu Opinião. Boa noite, Davi. Como é que você tá? Fala aí desse deckzinho que você vai jogar aí. Olá, pessoas. Como é que vocês estão? Eu sou Davi, Seu Opinião. Tô aí dando minha volta ao lar depois de um ano sem jogar um mesão aqui no Thiago. Mas agora estamos aqui com, finalmente, um deck que vale a pena. Quem acompanhou a primeira vez que eu vim aqui tava com um deck de, sei lá, 10 reais e agora tá 120, 130. É um deck de Gizzy Ghetto, que é baseado em botar teu baralho no cemitério e fazer umas maldades aí com zumbis. O meu baralho? Não, o meu baralho. Beleza. Tá errado, tá errado. Ó, vou dar um salve aí pro Lucas Mondini, que acabou de escorregar aí um subzada no canal. Tamo junto. Pra quem tá vendo isso aqui no YouTube, galera, estamos jogando ao vivasso na twitch.tv barra diário planinalta. Então, se você curte ver mesão de comando e quer assistir só ao vivo, toda brincadeira, sem cortes, nada, twitch.tv barra diário planinalta, toda segunda-feira eu tô organizando mesão de comando... de comando... de comander com os apoiadores e outros convidados. Temos aqui o Corvacão da Massa, que vai trazer pra mesa uma cartinha que a gente trocou recentemente, né, Corvac? Recentemente é um pouco forte demais. Isso aqui faz mais tempo. Ah, não, cara. Foi da última vez que eu fui aí, não? Não. Isso aqui foi no... foi parte de um Teferis Protection. Nossa, meu Deus. Faz tempo, então. Sim, isso aqui é o War Dragon, tribal de dragões. O pai dragão vai trazer os filhos aí na mesa. É o tribal de dragões que eu tinha, tá? Não adianta perguntar no chat. Nossa, mas você não tem? Não, não tem. Cadê não sei quem? E não sei quem... Não tava na Puma, não tava disponível. Você começou a jogar Magic recentemente e tem muito dragão aqui que você nunca viu. Esse que é provavelmente o pior deck, o pior comandante com eminência de todos, né? Não sei se alguém concorda com isso, mas eu particularmente acho... É o pior melhor eminência. É a pior eminência de todos aí. Não funciona nem pra ele. É, funciona... É, pra ele... Ai, Jesus, eu não quero nem falar nada, não. E por último, mas não menos importante, tem aí o Nerd Luiz que tá trazendo o pré-montado RG, né? Faldorn. Isso. E aí, né? Já jogou com esse deck aí, já testou, mas ainda tá descobrindo a boa dele, né? Ah, é. Eu peguei ele no sábado, né? Pra poder jogar. Joguei duas partidas ali com ele. Ainda não me adaptei muito bem, mas fazia bastante tempo que eu queria um deck Gru. Gru, gosto muito de Gru. Depois do Izzet, é a minha combinação favorita. Aham. E aí, a hora que saiu a oportunidade lá de comprar o deck num precinho bom, antes de sair as listas, né? Que daí spikou pra caramba. Eu falei, opa, é agora. Aí eu comprei, chegou, e agora vamos testar aí, vamos ver o que o deck faz. Gostei do que eu vi, mas acho que dá pra fazer muito mais coisa ainda. Não queria fazer alteração no deck, mas vamos ver aí como vai funcionar. É isso. Tá, pré-com, pré-com. Boa. Aproveitando já pra fazer o jabá, tem análise e dicas de upgrade desse deck aí da Faldorn aqui lá no canal no YouTube, pra galera da Twitch no canal do YouTube, pra você que tá vendo no YouTube, aqui no YouTube mesmo, se você ainda não assistiu, quer assistir depois, se interessar pelo deck, ou já tem interesse pelo deck, tem uma análise aí bem legal de como que é esse deck, né? As mecânicas, etc e tal. E as dicas de como você tentar melhorar um pouquinho, se é com pouco budget, ou se você tiver mais budget aí, mais dinheiro pra poder comprar cartas um pouquinho mais caras, dá pra você deixar esse deck bem legal, beleza? É isso. Vamos lá. Se estiverem todos preparados, todo mundo já comprou suas cartas, sua primeira mão, já tá, enfim, já estamos sorteados aqui. Então, Davizinho é o primeiro, amigo, pode começar aí, antes de mais nada, antes, antes, só queria mandar um boa noite pro André também chegando aí. Boa noite, André, seja muito bem-vindo. Davizinho, pau no gato, meu amigo. Eita, esbarrei na câmera. Tá com lag. Vou dar o draw aqui. Eita, que foi um draw bom, hein? Ih, se fizer mana-sol ringue. Não vou negar que foi um draw bom. Olha o mana-sol ringue. Não, não, não é o mana-sol ringue, mas vamos deixar pra futuramente, né? Que é o manso funesto. Vai ser isso, eu vou ganhar um ponto de vida. Que isso, já começa ganhando, né? Ele é interrompado muito. Tá, o remanso funesto do Davi, porra. É diferenciado. É bufado. Entendi, entendi. Pode ir, pode ir. Trau? A gente vai com 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 lendzinha que gera temor que entra virado. Você vê que o deck é honesto e humilde quando tá jogando de cinco cores e mete uma trilende que entra virado. Peraí, isso aí não é que você paga três e recicla não, né? Não. Ah, então tá bom. Então é humilde e honesto. Pode? Pode, já passei. Tá, tá bom. Eu vou comprar, vou fazer uma paisagem infinita virada, né? Esse terreno que tinha tudo pra ser bom, mas é bem mais ou menos. E tô passando também. Vai lá, Nerdluiz. Então tá bom. Eu vou comprar. Eu vou fazer a jogada pela qual eu equipei essa mão. Tô fazendo mana. Solring. pagando um fazendo Solring. Pagando dois fazendo Cinete Arcano. Aí. E aí eu tô passando. Sabe o que é melhor? Esse deck aí. Esse deck é pré-montado. E ele só tem duas pedras de mana. É o Solring e o Cinete Arcano. Apenas. Já sabe, né, rapaziada? Precisa falar nada. Aí vocês vão falar não, Davi, deu o drawball, mano, é Solring, né? Olha o Nerdluiz, poxa. E isso que tá reclamando de mim, cara. Mas aí foi a mão inicial, não foi nem o draw. O draw foi uma merda. Eu já quero... Não, eu já quero pedir desculpa ao Fire que eu não sei se eu vou conseguir sair desse mesão vivo depois disso. Mas enfim, né, vamos lá. Tem que ter força, foco e fé. Caralho. Vamos lá, vamos lá. Eu vou... Véi, eu vou fazer... Tu vai, com certeza. Eu vou fazer uma torre do Relicário. Pagar dois. Esferar Milar. E é isso, passei. Esse é meu turno. Esferar Milar faz o que, amigo? Paga dois, procura... Sacrifica ela, procura por dois terrenos básicos, revela, bota um na sua mão e outro... Ah! Não, revela eles, põe na sua mão e embaralha o Grimorio. Perdão, pensei que era um no... cemitério. Desculpa. Essa aí é a esfera do Kodama. Eu vou me defender aqui, então... Não, aí tá. Corrindo com o bando. Sorrindo. Aí não dá, rapaziada. Vai se focando, vai se focando. Aí não dá, rapaziada. Pô, aí tá difícil. Dragomancer. Que isso, cara? Lesão da opressão aqui, cara. Cadê o martelo e a foice? É, Davi, a gente tá ferrado, Davi. Pelo amor de Deus. É o meninão barra 1, cara. Meninão barra 1. No começo, o Piquipe, se você encontrou a 6 ou mais terreno, você bota um dragão 5x5. É isso? Isso. Vai demorar, pô. Ah, vai sim. Ah, tá bom. Não, vai demorar sim. Confia. Já temos um novo alvo, né? Já temos. Não, não, não. Não vem, não. Não vem, não. Eu vou fazer uma Island. Eu não baixo... Eu faço isso aqui mais duas vezes antes de conseguir baixar o comandante. Não é só vocês que rampam, não. Island de cinete arcano, mas aí eu não tenho muito o que fazer com o cinete arcano, não. É só passar. Tá bom. Vocês viram? Cinete arcano feio. Não. Não, aí se tu fizesse cinete arcano só o ringue, eu ia ficar irritado. Aí eu ia perder os primeiros. Eu vou... Deixa eu ver. Vale a pena eu fazer aqui. Porra, amigo. Com um, dois, três, quatro, cinco, você vai pegar um dragão se você quiser. Vou fazer o comandante, tem uma na pool. Vou adicionar uma verde aqui e vou profetizar uma carta aqui. É o profeta. E aí eu estou... É o profeta. Deixa eu ver. Tem mais uma na pool ainda? Tem não. Não, tem. Tem uma daqui. Profetizada é dois? Ih, é dois. Ô, Nerdlui, não custo errado. Não custo errado. Não custo Harry Potter? Profetizei. É isso. Ah, não. Tu curte Harry Potter? Eu gosto um pouquinho. Ah, cara. Eu pensei que tu era o profeta diário, tá ligado? Meu Deus. Essa foi horrível. Essa foi horrível. Essa nem eu peguei, mas beleza. Quem pode ser o profeta diário é o Thiago. É, mas eu não tenho carta de profetizar no deck. Eu acho. Posso ir? Posso ir? Posso ir? Pode ir. Já está indo, vai. Já estou indo, então. Eita, aqui veio outra cartinha boa em família. Quando você só bota carta boa no deck, só vem carta boa. Exatamente. Meu deck só funciona com carta boa, por isso que eu vou fazer uma Embalmer Tools foi o que o Fire Blast me deu. Muito obrigado, Fire Blast. É isso. Pra que que é isso aí, amigo? É, ativa, habilidades ativas de zumbi do seu cemitério custam um a menos. Eu viro um zumbi que eu controlo, o player alvo coloca o topo do card do Grimório dele no cemitério. Tá, boa. E... Pode falar. Não, não é respondendo, né? Mas eu vou fazer um Dimir Ekedut no meu Remanso Funesto. Ah, tá. Vai estar virado, né? Isso, devolve pra mão. E... Cara, eu acho que... Eu acho que passei, né? Boa tarde, família. Vamos lá, né? Eu acho que passei. É muito bom. Pô, eu vou fazer uma jogada aqui enquanto o Kovac tá jogando, porque pra adiantar aí o jogo, eu vou pagar uma mana aqui e eu vou reciclar terreno básico. Eu vou descartar a desolação fumegante pra pegar uma montanha. Ah. A montanha. Eu vou baixar um Stomp Ground virado. Ih, já retiro o que eu disse sobre a base de mana aí, meu. É o que eu tenho. Entendi. É o que tinha na página. Quando os dragões custam um a menos, eu vou gerar duas vermelhas mais três e vou fazer ele. Ele. Dragão de Chiven. Caraca! Não, aí... Aí ganhou muito respeito, moleque. 5x5 voar. Ganhou muito respeito. 5x5 voar, paga um, ele ganha mais um mais zero até uma vermelha. Vamos voltar ao equilíbrio? Davi, toma um, hein? Caralho. Ah, sou eu que toma um, né? Agrediu com o outro. Oxe, mano. Oxe, tá com 41. É mesmo. É correto. Vamos manter o equilíbrio aqui. Ah, eita! Eita que eu saí. Eita que eu saí. Ah, eita que eu saí. Esse foi um mais efetivo, né? Já viu, né? Alô, Davi! Esse um ponto de dano rendeu muito. Foi muito dano. Foi muito dano pra mim. Caralho. Ó, comprar aqui do turno. Deu, deu, deu. Foi. Tomei. Vou fazer a montanha que eu busquei no outro turno e aí eu vou pagar 4 e vou fazer um belo simulacro solene. quando ele entra em campo de batalha eu posso procurar por um card de terreno básico no meu grimora colocar em campo de batalha virado e depois embaralhar o meu grimora e eu vou passar por mim é isso. É o rampa. É o rampas. Vou pegar uma ilhazinha, uma ilhota. Desvirar. Estou comprando uma cartinha. Estou fazendo colina da rocha espinhosa. Ela tem refúgio 4 eu não conheço essa habilidade. Quando ele entra no campo de batalha eu olho 4 cartas no topo do grimório exila um com a face voltada pra baixo e depois coloco o restante no fundo. Ela entra virada eu adiciono uma vermelha eu posso pagar uma vermelha virar e posso jogar o card exilado sem pagar o custo de mana. Se um oponente sofreu 7 pontos de dano ou mais nesse turno. Então vamos ver o que eu vou exilar. Vamos ver. Tu não precisa revelar, né? Exilado. Não, é só exilar. Tu voltou, mas depois você vai de novo. É, eu percebi aqui, mano. Eu fui exilado do negócio. Tá. Ô Lucas, cara essa é uma ótima pergunta. Inclusive, boa noite. Obrigado por participar aí do chat. Obrigado por assistir a live. Como comprar melhor na liga? Cara, assim, a liga tem uma ferramenta muito boa, que é a compra por lista. Você basicamente monta a lista do que você quer do deck, né? Você vai lá na aba comprar por lista, você monta o deck ali com a lista que você quer e aí você consegue setar nas configurações da busca pra buscar pelas lojas que você quer. Então, tipo assim, você pode buscar pelo menor preço ou você pode buscar pelas lojas mais próximas ou... Dá pra buscar por quantidade de loja. É, por quantidade de loja, por proximidade da sua casa, por preço. Então, tem vários filtros. Qual que é a grande questão? Você não vai conseguir comprar ou pela liga ou fora dela nenhum deck que você quer no preço menor da liga. É impossível, é impossível. Então, tipo assim, pô, Thiago, eu montei um deck aqui e esse deck ele custa 100 reais. Tipo, essa carta aqui, o menor da liga dela é 1 real, essa aqui é 5, essa aqui é 10, essa aqui é 50 centavos. Só que é exatamente isso. É o menor da liga, cada um numa loja diferente. Se você for comprar tudo numa loja só, você vai pagar mais caro, mas em compensação você vai pagar um frete só. Se você for comprar em várias lojas, legal, você vai pagar o mais barato, mas você vai pagar vários fretes. Então, essa ilusão de menor da liga, ela não existe quando você está falando sobre um deck completo. Não existe isso. Agora, o que existe é quando você vai fazer trocas. Então, por exemplo, se tem uma loja próxima a você e você não consegue pegar tudo na loja, você pode tentar pegar com trocas ou até mesmo comprando de amigos, de pessoas que frequentam a loja e aí você consegue ver se essa pessoa te vende ou troca com você pelo menor da liga, que é um preço bem comum de se fazer, né? Mas, assim, a melhor forma de você comprar um deck todo pela Liga Magic, cara, é usando a ferramenta comprar por lista e tentar comprar a maioria das cartas numa mesma loja, sabe? Ela sempre vai tentar te dar ali o melhor preço possível dentro das opções que você escolheu, saca? Uma sugestão que eu posso te dar também, e aí o Nerd Luiz está aqui também, que ele pode dar o parecer dele, cara, é que a loja que apoia o canal, a City Class Games aqui de São Paulo, ela está lá em Osasco, você está falando aí deck budget, você está falando deck que custa sete reais, você está querendo fazer por, está saindo por sessenta. Eu não sei se você está falando de deck commander ou de deck, outro tipo de deck, mas a City Class, ela é uma loja que ela trabalha muito com commander e ela acaba montando commander personalizado para você, você escolhe um comandante e ela vai montar uma lista bem budget, mas bem legal para você jogar comandante, inclusive o Nerd Luiz comprou um desse há pouco tempo, né? Exato, inclusive até peguei ele aqui, ele veio até com a caixinha para poder guardar o deck, eu achei da hora, aí eu comprei, eu comprei tudo e comprei um shield, né, simplesinho, mas está aqui, o deck montadinho com todas as lentes e um deck muito bom, pelo valor que eu paguei, eu achei super justo, sabe? Legal. Mas sobre a liga, eu acho que é exatamente isso que você falou, não tem nenhum ponto a acrescentar. Sendo o pauper ainda, Lucas, é difícil, porque você vai comprar, por exemplo, tem essa carta aqui que ela está 50 centavos, aí você vai numa loja, a loja tem uma, você precisa de quatro, aí a outra loja tem quatro, só que na outra loja está um real, está cinco reais. Ô, Davi, está conseguindo jogar aí já? Se não, eu vou passar o turno. É o David? Alô, David? A câmera mexeu, hein? Está vivo. Está vivo, está vivo. Está vivo, está vivo. Eu sou no 90CG, eu tirei hoje uma carta de 300 reais e não sei exatamente como passar. Você sabe qual o nome da carta? Cara, existe algumas formas de você passar, tá? Como você já sabe o valor dela, você pode anunciar no Facebook ou você pode levar ela numa loja próxima a você e ver se alguém na loja quer comprar, algum jogador. normalmente o que eu faço quando eu quero passar uma carta rápida para pegar outras cartas é ir em lojas próximas a mim e passar para a loja por crédito na loja, né? Normalmente eles vão pagar aí 75% do valor dela, mais ou menos, né? Às vezes mais, às vezes menos, dependendo da loja, dependendo da carta. E aí você consegue pegar as cartas da loja com esses créditos, entendeu? Aí vai dependendo do quanto você quer. É uma carta que, por exemplo, essa The Wondery, pô, você consegue montar um deck pauper vendendo ela, né? Mas aí tem que ver aonde você mora, se tem uma loja perto ou várias lojas perto, entendeu? Se vale a pena trocar ou então você pode anunciar, ó, estou querendo montar esse deck aqui, aí você bota o link do deck e estou querendo passar essa carta. E às vezes você encontra uma pessoa que queira essa carta e que tem a maioria do deck que você quer, ela pode te mandar a maioria das cartas do deck e aí te paga a diferença, alguma coisa do tipo. É isso. Olha lá, já arrumou até comprador no chat. Adendo, Thiago, não só um deck pauper, eu acho que uns três, se duvidar se tu for, seleto na pesquisa, se tu consegue montar um deck pauper. Eu gosto muito de decks pretos e brancos, né? Então, eu queria montar uma pool Pioneer legal de cartas pretas e brancas boas, mas, pô, cara, 300 reais está salgadíssimo. Ô, Davi, pode seguir, tá? É, é isso. Posso ir? Pode. Tá bom. Eu já dei o draw, tá? Só pra avisar. Eu vou fazer outro remanso funesto, no caso, é o mesmo, né? Só que ele estava agora na minha mão. Fazer outro remanso é muito bom. É. Aí, você vai se perguntar, mas, senhor Davi, no caso, senhor não, né? Boa tarde. É, o que você vai fazer agora? Vou pagar dois aqui. Mas você ganhou o de vida, né, Davi? Ganhei o de vida. Poxa, não modificou aqui. Desculpa. É, agora, eu vou fazer uma procissão de carnais. É um encantamento preto. Toda vez que uma ou mais criaturas fichas morreram, eu crio uma, eu crio uma ficha de zumbi decomposto preta 2-2. Essa habilidade é desencadeada apenas uma vez por turno. E é basicamente isso o meu turno, família. Pode ir. Boa. Eu tô, eu tô meio lento aqui, mas quando, quando eu engrenar, vocês vão ver. Tomara. Toda vez que uma ou mais fichas criaturas, é, fichas morrerem, você bota uma ficha 2-2 de zumbi decomposto. É isso? É, só uma no caso. Ah, então, tá, beleza. Agora o negócio vai começar a ficar chato, hein? O Davi tinha ganhado um de vida, mas o Korvac bateu, ou, ousadia e alegria, bateu com o outcast nele. aí ele derrubou o Davi do Spelltech. Aí, 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 esse ataque, esse ataque fez a mesa ser simplesmente escaralhada, a gente perdeu meia hora aqui com esse ataque, por causa do Korvac. para não cair de novo, ou Thiago? Iiii, ai, dolorido mesmo. Vai bufar? Não, não sei, você vai bloquear? Eu não tenho nem como, Ele nem consegue. Eu posso tentar jogar esse simulacro com o Soleil para o alto, mas acho que não vai adiantar não. Toma 5 aí de boa. Slingue no simulacro. O ponto positivo é que... Vou pagar 2. Não é até o comandante, né? Eu vou baixar um Sinete Arcano. Iiii, é um rampa. Iiii. Eu vou pagar um, fazer uma bolha. Bolha, Sonin. Aí dá para conjurar o comandante. O que isso faz, por favor? Ela é um artefato, ela é um artefato de custo 1, que eu vou pagar 2, virar e sacrificar, buscar um terreno básico e botar no campo virado. Tá, beleza. Eu já vou até fazer isso aqui enquanto o Thiago seguir. Achei que você ia falar outra coisa, amigo. O Vinibaga está assistindo a live, será? O Vinibaga estava aí, até agora é pouco. Olha a minha tela, olha a minha tela, olha a minha tela. Não faz isso não, cara. Vinibaga é inimigo da fofura. Inimigo da fofura, o Vinibaga. Vinibaga vai tiltar, não faz isso. Dá para fazer um bagulho maneiro agora, só não sei se isso vai dar certo. Mas... Ah, não, peraí, deixa eu... Eu vou ler... O que o meu comandante faz? Que ela é a rapaziada. Ih, olha lá, olha o Vinibaga. É... Voar. Ih, voar em ímpeto. Toda vez que uma mais dragões que você contrau atacar o oponente, atice a criatura alvo do que ele jogou. Ih, toda vez que a criatura... Calma, peraí. O bom do Thiago é que ele vem com zero preparo, ele nem leu o que a cara... Porra, cara, eu já li, mas eu esqueci. Mas eu vou defender o Thiago Nassa, é muito texto. Se eu tivesse lido, eu tinha esquecido já. Eu ia ter que ler. Uma vez que uma criatura... Aquela criatura teve que atacar. Se aquela criatura teve que atacar, teve de atacar esse combate, você coloca uma... Pô, meio bosta, né? Mas tudo bem. Eu vou fazer o meu comandante, e aí, como tapa de amor não dói, eu vou bater... Ah, sempre em mim, né? Hã? Vai ser em mim, né? Eu sei. Não, porra, no Kovac, bate três ali. Tá bom, então. Eu tive um pouco batendo em você. É, caralho, vou bater em você. Caralho, Davi, coitado. Tô batendo só três, tá, Kovac? Tô doendo já antes disso, tá ligado? E aí, eu vou atiçar o seu dragão de Shiva, tá? Beleza, atiçado. Tá querendo muito. A Takara é o oponente. Ah, é como na Takara, nem quando causa dano. Isso é legal, isso é um upside legal. Tá, legal. E aí, eu vou fazer, na segunda, também, uma torre de comando feia, e vou passar. Essa coleção veio premiada, né? Torre de comando feia, cinete arcano feio, tudo horroroso. O cinete arcano dessa coleção tá um lixo. seis que me perdoem. Obrigado, Rodrigo Ramos. Boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo. Ô, Nerd Luiz, pode jogar a mim, então. Eu, beleza. Eres tu, meu amigo. Não. Eu dou uma lente, hein? Pô. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Que cara de escrota. Nerd Luiz tá, tá, tá meio triste já, não sabendo o que fazer. Que cara de escrota, caralho. Toma três, hein? Caraca, Davi tá falando muito. Sabia, né? Não, 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 é só porque eu falei, não, só porque eu sou jovem aqui. Não, calma não, eu olhei a mesa. Essa mesa oprimindo, tá? Oprimindo. Beleza. Para de chorar, Davi. Eu vou pagar uma vermelha. A red. Vou fazer um iluminar a palco, pelo custo de espetáculo. Exila dois cards do topo do Grimora e até o final do próximo turno eu posso jogar essas cards. Boa. Deixa eu exilar isso daqui. Iluminou o palco. Ih, coisas boas. Mentira, tem um bagulho de 10 mana aqui. O alcance de Kodan é um bagulho de 10 mana. Boa. O alcance de Kodan você rampa para fazer um bagulho de 10 mana, amigo. Não, o melhor foi a autoconsciência depois de alguns segundos. Ih, tem coisa boa aqui. Mentira, tem só coisa de 10 mana aqui. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pagar o alcance de Kodan e vou fazer ele aqui agora e vou passar. Então eu procuro dois cards de terreno. Isso. Revelo, coloca um deles no campo e o outro na mão depois em baralho. Então, estou fazendo isso. Você quer voltar para o exilio? Depois vou. Não, você vai para o cemitério. Tá, beleza. Já vou colocar o lobo aqui e vou buscar os terrenos. Caralho. Jean, alguém sabe um comandante bom para fazer um deck que não deixa ninguém jogar? Amigo, tem uma estratégia muito boa para ninguém jogar com você. É só você não montar nenhum deck de Commander, tá ligado? É muito mais eficiente, tá ligado? Tem algumas opções. Você pode fazer todo mundo jogar. Você pode jogar de azul, que é uma opção, aí você vai anular todo mundo. ou você fala... Tem ball de counter? Não, ou você fala... Anular todo mundo não é uma boa estratégia. Não, então, tem outra opção. Você pode gastar um pouco mais e você pode comprar um Markov. Você fala, comprei um Markov, ninguém vai querer jogar com você, pode ter certeza. É. Valeu, Jean, brigadão. Cara, eu digo por experiência própria, tem um cara na loja que eu vou que ele sempre leva o Markov dele. Toda vez que ele pega o Markov, ninguém senta do lado dele, ninguém joga com ele. É a maior verdade. Não é meme, não é meme. Queria mandar um beijo pro meu amigo Markov, inclusive vai estar esse final de semana no Comand. Não, mas aí é diferente, aí é o Markov. Não é o Markov. Aí o Markov é... O Markov é diferente. O Markov, o Markov a gente perdoa. Terreno está no campeão, na mão. É isso. Tá. É isso? Posso ir? Pode. Na verdade, já fiz, né? Eu já fiz a minha Barrenmure. Era pra ter ido. Não, não, suave, eu já fiz minha Barrenmure tapada aqui. Família, vamos começar a engrenar nesse jogo um pouquinho, né? Pelo amor de Deus, que eu tô meio lento aqui. Vamos. Eu vou pagar 4 e eu vou fazer minha Comandante, que é a Giza Guilherme, que ela é 4x4. Quando ela entra em campo de batalha, eu boto 4 cards do topo do meu Grimório no cemitério e eu posso castar uma mágica de zumbi em cada um dos meus turnos. Dos cemitérios. É, isso. Eu tô botando cemitério Garras Infernais, Lilianas Elite, Palavra de Poder Matar e Colecionador de Órgãos. É isso. Dois zumbis, né? É, foram dois zumbis, Lilianas Elite e Colecionador de Órgãos. É isso. É, Colecionador de Osses. E... eu acho que eu passei, né? Passei, passei. Passas. É o Passas. É o Passas. É o Passas. Esse aqui é um... Trau. Ih, rapaz. Quatro terreno, né, Korvac? Tô com quatro terrenos. Quatro. Falta dois. Tá triste. Triste? Porra! Quatro terreno e dez manas. Tá triste? Vamos lá. Vocês têm que tomar muito cuidado, galera, agora, enquanto o Korvac tá pensando. Korvac, você pode me interromper a qualquer momento, tá? Só enquanto tá pensando. Mas vocês têm que tomar muito cuidado com essas questões de montar decks que não deixam seus oponentes jogar. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu adoro Death and Taxes, então eu não posso ficar falando muito de quem gosta de montar deck que não deixa os outros jogar, né? Mas lembrem-se de que quanto mais você cria estratégias anti-jogo, ou seja, que não deixam as pessoas jogar, menos as pessoas vão querer jogar com você. Ninguém tem prazer em sentar numa mesa, começar a jogar e não conseguir jogar. Principalmente quando é um jogo onde todo mundo fica travado e ninguém faz nada, ninguém consegue ganhar. Se você consegue montar um deck que você loca o jogo, mas que você propõe ganhar a partida de alguma forma, seja com combo, seja de alguma outra forma, e as pessoas não têm o que fazer porque elas não vão conseguir counterar, anular, destruir nada porque você conseguiu locar, isso é legal. Agora, se você faz um deck onde você loca a partida, simplesmente ninguém consegue fazer nada, muito menos você, e você fica só simplesmente comprando carta e passando, e as pessoas ficam passando pro outro e você comprando, cara, isso é extremamente chato. Não é querendo jogar água no chope de ninguém. Mas, cara, ninguém vai querer jogar com você, cara. Essa é a grande verdade, sabe? Commander é um formato casual pras pessoas se divertirem, até quando é competitivo, as pessoas também querem se divertir. Então, ou você monta um deck de power level muito alto que as pessoas vão conseguir lidar com isso, ou ninguém vai querer jogar com você. Eu tenho que atacar, então eu vou pro combate. Vai pro combate! E... Nerd Luis. Eu? Uma vez de tomar cinco aí. Ai, por que... Ai, ai! Eu não posso atacar a caga, né? O que mais eu preciso... Caralho, porque você ia me atacar de novo, cara? Eu só falei que eu não posso te atacar. Eu não falei que eu ia te atacar. Pô, meu lobo não voa, né? Tá bom. É, amigo, ainda não, né? Vou botar um... E aí eu vou... Peraí, peraí, peraí. Toda vez que a criatura causa dano de combate a um dos seus oponentes, aquela criatura teve que atacar, você coloca o marcador mais um, mais um nele e eu compro a carta. Então eu vou comprar a carta e botar o marcador nele, beleza? Tá. Eu tomei só cinco ou você vai bufar o bagulho aí? Só cinco. Fechou. Aí, rapaz, vou botar o marcador mais um, mais um no meu comandante, hein? Vou pagar cinco aqui e eu vou fazer o... Mente de fogo. Ih! Ah, eu gosto desse, hein? Esse eu gosto. Olha ele aqui, eu gosto dele. Olha lá. É quase... Esse aí é aparente da Dedé, isso aí. Cadê a Dedé? Essa é aparente da Dedé. O Dedé é Firemon, esse é Firemind. Quatro, comprei uma carta, eu causo um de dano qualquer... E eu posso virar ele pra comprar a carta. Esse é lindo, esse é maravilhoso. É o Cegs. É o Cegs, beleza. Meu Deus do céu, tem um dado maior, não? Eu vou desvirei, Ted. Eu vou... Comprated. Tá. Não é uma carta que eu queria comprar nesse momento. Fazer uma montanha. Deixa eu só ler ele de novo, eu esqueci de novo. Toda vez que ele... Não, talvez que um ou mais dragões que eu controlo atacar, o oponente é esse secretário que aquele jogador controla. Ai, quatro, quatro. Eu quero bater no... Morra, será? 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 O quê? Será que vai? Será que vai? Eu vou bloquear. Duvido. Com esse... Quinta série bateu em mim, gente. Calma, jogador. Mas você podia fazer o comandante dos outros atacar, né? Então, mas eu tava... Pra eu bloquear, né? E aí, aí... Ou pra você bloquear. Eu tava pensando nisso, mas o problema é que você vai querer bater em mim, cara. Não, eu não vou querer bater em você. Vai me dar motivo? Tá com quantas cartas na mão? Eu tô com duas cartas na mão. Já acabou, meu gás. Acabou o dragão. Acabou o dragão do deck. É isso. As outras cartas ali é terreno e encantamento. É isso. É, tem mais quatro Sol Ring, quatro Spera. Um de cada arte, né? Isso. Deixa eu pensar aqui, rapazinha. Deixa eu pensar aqui, rapazinha. Eu vou bater isso. Isso com certeza. Vai ter muito valor daquele lado. Eu só tô dizendo isso. Porra, você conseguiu entrar na minha mente. Porque até... Trinta segundos atrás eu tava pensando. Eu vou bater no Kovac e eu não me importo se ele bloquear com esse nivisete porque o meu bicho volta e o dele não. Até um segundo atrás você tinha... Eu tava pensando nisso. Mas você conseguiu entrar na minha mente, amigo. De verdade. Parabéns, assim. De verdade. Eu vou bater no Davi, desculpa. Kago, Kago, pode... Tchave, Tchave, Tchave. Caraca. Essa mesma oprimindo os jovens. Eu aguento. Quanto? Kovac ficou feliz porque entrou na minha cabeça. O Nerd Luiz ficou feliz porque deixou de tomar quatro de dano. E o Davi simplesmente ficou sem palavras. Davi, depois marca os três lá como de comandante. Que eu esqueci de avisar que era do comandante. Cara, eu acho que eu não vou conseguir marcar direito aqui no celular, velho. Eu tô jogando no celular, né? É, eu acho que não... Acho que você não vai marcar, Davi. Mas eu marco aqui. Eu deixo anotar num papelzinho. Boa, boa. Então, ó. Tu tomou mais quatro agora, Davi. Aí são quatro de comandante. E eu vou atiçar a sua Giz e Geralt. Então eles têm que atacar no próximo turno ou o Kovac ou o Nerd Luiz. Beleza? Tá bom, tá bom. E aí eu vou pagar seis aqui. E eu vou fazer meu amigo Totoro. Que no caso é o nível MZ, só que é o melhor do que o nível MZ do Kovac. Esse eu gosto mais ainda. Olha lá. Se eu consigo voar, não pode ser anulado. Toda vez que eu comprar uma carta, eu causo um de dano a qualquer alvo. E toda vez que um jogador conjura uma mágica em instantânea ou feitiço, eu compro um card. Beleza, campeões? Realmente, ele não pode ser animado. Inimigo da felicidade. Vou pagar um aqui e fazer uma bijuteria do viajante. Uma das piores cartas que você pode ter num deck pré-montado. Quer dizer, uma das melhores cartas que você pode tirar do deck pré-montado pra colocar algo melhor. Estou passando. Sem dúvida. Amigo, desculpa. Meu Deus, a carta é muito ruim. Vou comprar. Eu acabei de perceber... Eu preciso comprar todas as cores, Thiago. Estou usando todo o método. Estou fazendo uma lente. Eu acabei de perceber que eu poderia já ter castado o de 10 manas. Como é até o final desse caso. Ah, esse aí é o Brototoconte? É, o que tem que suspender. Você pode pagar um, né? Pode pagar um, é isso que eu vou fazer. Tá, mas eu posso fazer coisa melhor. Peraí, deixa eu ver se dá pra fazer uns dois. Caralho, meu. Tu paga um só pra suspender ele. Pode fazer coisa melhor? Então. Aí se você suspender ele, tu não tá conjurando ele, né? Tu tá botando ele no exílio. É. Tu tá tirando ele do exílio pra botar ele no exílio. Coitado desse cara. É, é. Vou descer ele pra cá. E eu vou colocar o marcador nele aqui. Um não, né? Dez, né? Não, é. Ou dá no marcador. Não dá pra exílio. Beleza. Bom, ele foi pro... Ele saiu do exílio pra ir pro exílio. Agora eu vou pagar dois e vou pagar três. E tô fazendo o Urabraski. Nossa! Todos os seus bichos têm ímpeto. Todo mundo tem ímpeto. Me arrependo tanto. As cartas dos oponentes entram viradas. No! Aí, ó. Cadê o menino? Tá querendo um deck que não deixa os seus oponentes jogar? Ah, esse aí é um bom deck. Essa é uma boa carta. Cara, eu queria... Beleza. Eu queria pelo menos não ter feito a Guziguerof agora e ter beitado pelo menos duas manas em paper e falar, ó, não, tem um counter. Tenho certeza que vai fazer isso? Ai, cara, que tristeza, velho. Ó, vou até regar com a manga aqui, ó. Fala, Starks! Pô, não, porque tá frio. Salajá mesmo, pô, é leite não. Não, pode ir. Eu já tô aqui, ó, tranquilão. Caraca. Ô, na moral... Não, eu sempre ouvi relatos do pessoal falando, pô, jogar com o Nerd Luiz é foda. Se não sei o que eu pensava, não, deve ser tranquilo. Esse pessoal aí deve ser mó, mó... Mó vacilão. Calma, nem o Nivimizzet. Vou fazer a única proxy do meu deck, porque eu tinha essa carta e um cara me ofereceu vintão por ela, aí eu dei pra ele e eu peguei uma proxy. Você deu, não, você vendeu, né? Você vendeu, é. Você deu em troca de papel, né? Você trocou o papelão por papel moeda, é isso? É, basicamente, basicamente. Aí, enfim, eu tô em busca aí de um Trandai no mundo, mas por enquanto o dinheiro tá apertado. Caralho, vintão isso aí? Pô, a bagulha tá caro. Tá caro, mano, tá caro. Enfim, tá, o que que eu preciso fazer aqui agora? Porque isso aqui entra virado, né? Não, isso aí entra virado. Não, é só criatura. Ah, é só criatura? Não, então tá legal. Não. Então tá safe, né? Então isso tá bem. Você precisa atacar. É, tu precisa atacar alguém que não seja eu, né? Não, eu sei. Calma, calma. Eu tô pensando no que que eu posso fazer aqui antes de ir pra fase de combate, entendeu? Entendi, entendi. Tem todo um biruleiro ali. Você pode fazer o Urabraça e bloquear o seu comandante. O Kovács não dá ideia, mano. Pelo amor de Deus. O Kovács tá nessa, né? O bagulho acabou de entrar aqui. Tá na moralzinha. Tá com o bichão ali. Tá entrando na mente dos outros, né? Gente, eu posso fazer a felicidade da Geralda Nação, né? Não sei vocês. Mas eu não vou fazer. Não, eu não vou fazer porque todo mundo me bateu. Ninguém respeita os jovens aqui nessa mesa, tá? Tem que acabar com os jovens. Exatamente. Eu vou fazer, gerar três aqui, vou pagar dois. Vou fazer a Esfera Milar aqui. O efeito dela. Procurar por dois terrenos. Eu vou pegar o terreno assinado do Fire Blast, logicamente. Vou botar na minha mão. Brincadeira. Vou fazer ela não. É terreno básico, né? É, amigo. Provavelmente. Putz, cara. Calma aí. Tá, não. Tá. E eu vou fazer um... Eu vou pegar um pântano. Uma ilha, um pântano. Humilde. Enquanto eu vou embaralhando aqui, eu vou ter que atacar alguém, né? Deixa eu ver quem eu posso atacar. Pelo amor de Deus. Ô, eu tô meio ferrado, né, gente? Eu acho que... Eu sinto muito ao Fire Blast, que botou cem mil pontos na minha cabeça. Eu vou bater quatro. Mano, em quem eu bato? Pelo amor de Deus. Alguém pode... Bate no Corbato, ele tem mais vida. Bate no Nerd Luiz, ele tem mais a perder. Eu posso dar minha opinião? Não, não, não. Eu não vou dar minha opinião, não. Corvac, ele tem que bater o Corvac, porque no próximo turno o Corvac vai fazer a sexta land e vai começar a fazer o raio do... Calma, vamos lá. Calma, calma, calma. Tem quatro. Calma, calma. Ah, não, tem quatro land. Desculpa, desculpa. Calma, vamos organizar. Corvac, qual é o... Eu tô trabalhando com mentira. Corvac, o seu argumento... Por que que o Davi deve bater no Nerd Luiz? Seu argumento conciso. Vai, vai, vai. Já que tem que bater mesmo e o Urabraski... O Urabraski vai ferrar com todo mundo, inclusive com você. Você pode forçar, tentar forçar ele a bloquear com o Urabraski e fazer uma troca boa pra todo mundo. Achei fraco esse argumento, porque ele tem um lobo. Vamos lá, Nerd Luiz, o seu argumento agora. Pô, o meu argumento é que o Corvac tem 37 de vida. Ele tem o bicho que vai fazer os dragões 5-5 entrar. Ele tem o Nivy Mizit na mesa. Ele que tá fazendo esse caos na mesa. A culpa é da... Ah, eu? Não é o Thiago. Não, é o Thiago. Ah, tá bom. Não, o Thiago eu não tô colocando... Não, o Thiago eu não tô colocando na questão, porque ele não... Calma, quem que atissou o Davi? Eu já esqueci. É o Thiago. É, ele não vai ser atacado. Então tem que ser você. É isso. Ué, ué. E aí, Davi, os dois colocaram aí os... Como é que fala? As coisas dele na mesa. Os argumentos. Eu vou colocar outra coisa na mesa daqui a pouco. Não, cara. Não, essa hora ainda não, amigo. São 9h40 ainda. Calma. Tem no deck, hein? Tem no deck. Meu Deus. Essa coisa que eu vou colocar na mesa. Gente, a gente pode resolver isso de forma pacífica. Chamada... Então vamos resolver isso aí futuramente, tá bom? Então eu, particularmente, acho mais viável bater no Corvac agora. Entendi. Entendi. Então é o Corvac. Eu vou tomar. É o Tomas, pô. Então eu vou botar o marcadorzinho aqui. Corvac, nada pessoal. Nada pessoal. Você sabe disso, né, amigo? Eu sou teu parceiro. Amigo da quebrada. Comprei uma carta. Triga do Nive. Eu vou dar um de dano no Outcast Reia. E na segunda main... God, God. E na segunda main eu vou fazer a ilha assinada pelo Fire Blast. Que eu não fiz nenhuma lend esse turno. Agora tem Brasil em pé, né, amigo? Muito obrigado. Agora pode baitar o counter, amigo. Não, eu... Agora ele pode baitar o counter, ou seja, é só o bait, né? Não, não é o bait, né? Nunca se sabe, família. Enfim, vamos lá. Pode ir. Corvac. Anteps. Trau. Trau. Ai, ai, que situação, hein, Brasil? Como é que botou os ramps e esqueceu de botar os terrenos, né? É, não. Tem que dar o dano desse Nive Miz, a ti? Tem, né? Tá vendo? Eu tô te ajudando aí, ó. Tô recompensando. Aí você pode botar outra pessoa. Ah, caralho. Pode dar o dano do Simulac Solene. Dois de dano nele. Brincadeira, brincadeira. Nerd de Luiz, toma um aí, vai. Hum? Ah, beleza. Vou fazer esse esforço. Hum, que ultraje. Tá tomado. O Davi não consegue deixar o celular parado. Cara, eu não sei. Toda posição que eu coloco fica ruim pra mim. Parece que ele tá jogando com uma GoPro. Pronto, ele tá jogando. Ai, caralho. Calma, calma. Agora tá melhor, agora tá melhor. Nossa senhora, só carta ruim agora. Caraca, só carta ruim é até foda, hein? Ah, eu acho que... Eu queria ter as cartas ruins do Korvac. Horário correto aqui, então. Deixa eu fazer as contas aqui. Esse aqui, esse aqui. Aí eu preciso... Pô, deve fazer o comandante, amigo. É o vira-studo mesmo. É duas vermelhas aqui, duas pretas aqui, duas brancas aqui. E eu vou colocar aquilo que eu falei que ia colocar na mesa. Nem fudendo. Eita porra. Eita. Ah, não. Vou ter que dar counter. Não, tô zoando, família. Flying Lifelink no começo da sua upkeep. Mas é imprevisado. Sim, eu tenho que pagar uma vermelha, uma preta e uma branca. Senão eu tenho que sacrificar ele. Caralho, o tweet não legendere que ele põe. É, ele dá sete de dano. Quando ele morrer, dá sete de dano a todas as criaturas não lendárias. Só tem criatura lendária na mesa, porra. É, então por isso que eu falei que ia colocar. É, muito bom. E agora... Que fácil. Tiago, você vai me goatear? Tu quer que eu te goateie ou não? Eu não quero. Tá, então tá bom. O quê? Você vai bater em outra pessoa? Eu vou sentar a porrada em outra pessoa. Então tá bom. Então eu não te goatei. Ah, lá vem. Agora você vai bater na... Nerd Luiz, tô batendo cinco aí. Tá, eu vou... Eu vou responder. Responde? Eu vou sacrificar e vou tirar o marcador aqui. Só isso. É treta na areia! Não é? É, moço. E seguiu. Aí... Não entendi nada. Então eu vou desvirar aqui. Vou dar um draus. Aí achei brocha, hein? É o que, amigo? Aí achei brocha. Poderia ser melhor. Tá. Poderia, mas não foi. Ah, que merda. Caralho, isso é legal. Eu tinha achado uma merda, mas eu li o texto todo e achei legal. Isso aqui faz o que mesmo? Procura. Lera a carta. Bufa a carta, Thiago. Ah, bota em campo de batalha. Depende da carta, amigo. Tem as cartas que nerfam. Deixa eu pensar aqui. Tem as cartas que nerfam. Eu vou fazer o... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Caralho, pera. Quatro. Mais três. Sete. Quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, tem todas as manas aqui. Posso fazer isso aqui. Quando eu fizer isso aqui, eu faço... Ah, legal. Nossa. Tá, beleza. Então, vamos lá. Vou fazer o tempo do cacete planeta aqui. Ele entra em campo de batalha virado, duvidência um. Eu olho o tempo do Grimorio e decido se vou deixar aqui ou não. Caraca, o bicho é grande. Ahn... Agora pode... Acho que eu consigo. Tá. É uma carta bosta, velho. É, cara. Sou real de bosta essa carta. Mas eu vou deixar no topo. Tendo em vista como tá o jogo, eu vou deixar no topo. Porque ela é meio bosta, mas eu vou deixar no topo. É... Eu vou pagar três aqui. E eu vou fazer esse carinha aqui, que é o... Quasit Inconveniente. Três, dois, ameaçar. As criaturas atiçadas que seus oponentes controlam não podem bloquear. É... Toda vez que você conjurar uma mágica não de criatura, atiça a criatura alvo que um oponente controla. Isso vai ser engraçado. Ele entra virado por causa do... Do... Bregnite lá. É... É... E aí eu vou pagar quatro aqui. E eu vou fazer disputa pela pilhagem. É um encantamento que diz que quando ele entra em campo de batalha, eu assumo a dianteira e crio uma ficha de tesouro. Então, eu assumo a dianteira, que é o novo coisa, né? Eu entro... Você não pode entrar na... Eu vou... Espera. Eu vou responder. Tá. É o respondes. Eu vou adicionar uma verde aqui. Aham. Eu vou traçar isso aqui que eu tinha profetizado. Tem um plantejo. Limo verde. Quando ele entra no campo de batalha, anule a habilidade alvo ou ativada... Ativada ou desencadeada de uma fonte, artefato ou encantamento. Caramba. Se uma habilidade ou de permanente for anulada dessa forma, destrua aquela permanente. Caramba. Aí eu tô dando alvo no seu negócio aí. E isso é o quê? Isso é um artefato? É um... Não. É uma criatura. E aí eu dou alvo na habilidade ativada ou desencadeada de um artefato ou encantamento. Ah! Eu não consigo coisa que eu espeltei. Como é que eu lamo disso? Ah! Consegui, consegui. É... Tá. Quando ele entra no campo de batalha, anule ativada ou trigada, né? De um artefato. Caralho! Porra! Tá de... É... Sai de borde contra mim. Que cuzão. Tá. Aí... Beleza. Como castro do exílio, né? Volta o lobinho. Caralho! O bicho não é nem... O bicho não é nem... Um feitiço pra eu poder comprar uma carta. Mas tudo bem. É... Cara... Aí não tem muito o que fazer, né? Então eu vou... Pô, cara... Pô, cara... Não, calma. O que que isso aqui faz mesmo? É... Toda vez que você conjurar uma mágica não de criatura... Ah! Mas eu vou ativar a habilidade do Quazit, tá? Como... Como eu conjurei uma mágica não de criatura... É... Eu posso... Isso, beleza. Tá. Eu posso ativar... É... Atiçar a criatura alvo que o oponente controla. Eu vou... Caralho, né? Pera, é rapidinho. Só o Ioda parar de latir igual... É... Eu vou atiçar o... Pelo meme... Eu vou atiçar o Piru, tá? Pelo meme. Ah, não. Ah, não, cara. Tem menor de idade. Tem menor de idade. Que isso, cara? Eu vou falar um negócio. Imagina se alguém tivesse com o deck BW... E aí o buraco estivesse na mesa. E o Piru ia ter que bater no buraco. Ai, Deus. Então, ó... O Kovac tá com um dragão na mesa chamado Piru. E eu tenho a habilidade de atiçar uma criatura. Então, eu vou atiçar o... O Piru do Kovac. É legal. É que ele é muito safado. Porque ele atiça, mas não pode ser com ele. Eu vou atiçar... Ele só atiça. Eu vou atiçar. Eu só dá aquela limada. Então, eu vou atiçar o Piru do Kovac. E aí o Nerd Luiz e o Davi com o Sivirico. O Piru do Kovac no Passantur. E aí eu vou atacar. Toda vez que um ou mais dragões precisam atacarem um oponente, atiça a criatura. Se eu atacar o Davi com um dragão e o Nerd Luiz com outro, eu atiço uma criatura de cada um? Sim. Eu acho que sim. Tá. Acho que sim. O Urabra acho que não voa não, né? Infelizmente, não. É. Que pena, né, amigo? Então, eu vou bater 5 no Davi Luiz. Eu vou bater... Davi Luiz, isso é foda, né? Davi Luiz. Davi Luiz. Davi Luiz, né? Foda, pô, caralho. Davi Luiz. Davi Luiz. O Nerd sem opinião. Davi. É. Caralho. Juntei os dois e criei o jogador do Flamengo. Davi Luiz. Eu vou batendo o Davi Luiz, é isso, cara. É. Eu vou batendo os dois. Mas o Davi com o Comandante, 5. E no Nerd com o Nivy Mizete. Botou a 9 já de Comandante do Thiago, hein? Não posso bloquear, beleza. E é um passagem, rapaziada. É isso, meu Deus. Depois desse belo turno... Meu Deus. Desvirei. Ô, a gente vai ter que lidar com esse peru do... Do Corvac, cara. O Thiago é muito sacana, né? Peraí, peraí. Pronto. O que é isso, cara? Ô, o peru tá ereto aqui, ó. Meu Deus, cara. Eu quero... O suspende é no início da manutenção, né? Isso, isso. Draw. Vamos sair, pô. Tá bom mesmo. Muito bom. Muito bom. Boa noite, Camila. Ah, pera, 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 pera. Eu aticei o Ura Brask e a Giza, obviamente, né? Só tem a Giza ali. Mas eu aticei o Ura Brask, tá? Ah, podia ter atuçado o lobo. Ai, que mané, lobo. Beleza. Fiz a land aqui. Ahn... Tá. Eu vou... Eu vou mover pra combate. Caralho, o que que... Só o Magic proporciona essas coisas. Ah, tá, vai. Eu vou mover pra combate. Eu vou... Eu vou bater... No... Corvac. Ih, caraca, hein? Batacou louco. Coragem, gostei. Aí tem coragem. Caraca. Eu vou tomar. Que tem coragem. Caraca, é assim que eu gosto. É, eles juntaram o tiro. Ó, marcador no Firkrag, Drau e... Trigger do Nivy Mizete. Tá. Um de dano em alguém. Quem que pode... Eu vou dar um de dano... Na vida do Corvac. Caraca, acabei de apanhar. Desculpa, amigo. Acabei. Virou uma sessão de... SM aqui. Fala, Planinal Tanube. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Fica atiçado quando bate, é complicado. Já tunou. Essa mesmo, já tunou. Já, essa aqui já foi. Oi? É isso. Vou passar, vou jogando. Tá, muito bom. Mô, olha o que que tá acontecendo no momento. No próximo turno, o Corvac vai ter que bater com o Piru, que eu aticei no meu turno. Eu aticei o Piru do Corvac, aí ele vai ser obrigado a bater com o Piru no Davi ou no Nerd Luiz. Isso tudo é por audiência? Não, mô. Olha o nome da criatura aqui. Eu sei que é Piru. É o nome do Dragão. O Corvac tá com o deck de Dragão. Quantos Piru tu tem na mão? Nenhum. Eu tô jogando com o deck... Quer dizer, eu tô jogando com o deck de Dragão, mas o meu deck não tem Piru porque não pode. Vai lá, ô, Davi. Meu Deus. Lucas escorregou o sub, pô. Aí, já tá quantos meses aqui o Lucas? Até esqueci quantos meses que ele tá aqui, tem vários meses já. Gente, meu Deus, cara. Ô, Davi... Gente, então, eu dei... Eu dei uma sorte, assim, meio atrasada, sabe? Ó só o ring de como vem. Eu nunca previ uma jogada tão bem na sua vida, amigo. Caraca, é o Rampus, moleque. O Dinamo de Trã e só o ring aí, é... Brinca muito. Cara... Agora... Assim, eu queria poder... Fazer algo... Que fosse feliz. Mas eu não sei se vai ser muito feliz, não. Vou pagar aqui... Não, pera. Um, dois, três, quatro... Não. Seria... Seria só três, na verdade, por causa do Embalmer Tools. Verdade. Vou fazer... Colecionador de Órgãos. Entra em Campo de Batalha, eu olho os três cards do topo do Grimório, e depois coloco um deles na minha mão e o resto no cemitério. Perfeito. Entra, virada. Não, entra não. Ah, entra sim, verdade. Ah, não entra não. É verdade, não, 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 calma, calma. Não me esqueci, Durabresk. Gente! Tem uma surpresa pra vocês! Mentira. Queria que tivesse. Tá, enfim. Eu botei uma ilha e um bruto do laboratório. No cemitério? É, no cemitério. Eu tenho que revelar, né, a carta que eu peguei. Peguei um Mercador Cinzento de Asfodelos. Ixi. Ixi. Tá bom. Tá. Aí asfodelos. O que eu faço agora? Bate. Tem que bater. Tem que bater. Peraí, 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 peraí. Tem um... Tem só duas. Eu pensava que eu tinha três ou quatro. Caraca. É, chat. Eu acho que é assim... Mamamos, né? Nada, que isso. Cara, eu vou tentar fazer um negócio aqui. Vou tentar ser amigo da felicidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui. Ou... Dá pra fazer só seis aqui. É, seis. Tá certo. Vou fazer um Golias Skeb. Como custo adicional pra conjurar essa mágica, eu exilo dois cards do meu cemitério. Ele é uma seis, nove e atropelar. Eita. Caralho. Eita, cara. Que entrevista. É, eu vou exilar a esfera armilar e a palavra de poder matar. Beleza. Exilando, entrando, virado. Agora, vamos pra combate phase. Aonde eu tenho que fazer o ataque, né? O ataque que vai... Que pode ser que eu fique vivo ou morto. Então, eu vou atacar... Quem é que eu posso atacar? Talvez fui eu, hein? Ó, ó. Coisa linda. Ó lá, hein? Nerd, Luiz, eu queria muito te atacar. Você pode. Ah. Você pode. Assim. Caralho, eu sei que eu posso atacar, mas é que, tipo assim... Se eu bater em ti... É o almoço. Fala aí. É o almoço, Ana. Não. Se eu bater em ti, você promete eu não pegar a sua raiva eterna? Não, eu não tenho um... Mano, eu não vou me bater, não tem problema, não. Ai, tá. Tá tranquilo, eu ia fazer contigo na volta, é muito pior, cara. Relaxa. Tá me batendo, então, pro Gizze Ghetto, fez? Quatro, é. Tá, beleza. Eu vou... Mas, ó, é tudo culpa do Thiago, tá? Eu não queria fazer isso. Ok, cara. Não, tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar o lobo como atacante. Ai, caralho, Ana. Esse lobo tá atrás. Errei, errei, errei. Como bloqueador. Vou segurar a prioridade, vou pagar dois aqui e mais uma vermelha. E tô dando um raio demoníaco. E aí eu tô matando o Gizze Ghetto. Caralho, mané. Prabo. Pô, aí foi de necessário, coitado da Vila. Que desumildelança, né, cara? Que desumildelança. Pra ficar igual pro igual, eu vou sacrificar meu lobo e vou tirar o marcador aqui do... Ah, não. Mudou muito. Obrigado. Não, obrigado, obrigado. Mudou pra caramba o jogo. Nossa. Foi super vantajoso pra mim e pra ti. Pode. Acho que pode. É com o Davi. Pode ir. Não, pode ir. Pode ir. Mas eu só quero falar um negócio. Eu ainda vou fazer um deck vermelho e... Pera, 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 pera. Pra eu fazer um deck... Calma, aconteceu. O Nerd Luiz fez a mais instantânea, né, rapaziada? Trigger do Nenhumizete. Verdade. Vou dar um draw aqui. E um de dano no Davi pra vida ficar igual, né? Pô, isso é pra ficar honesto. Equilibrado. É isso. Posso seguir? É o Segs. Eu tenho uma pergunta antes de entrar na minha manutenção. Quantas criaturas não lendárias nós temos na mesa? Eu tenho duas. Eu tenho uma. O Davi tem duas ali, eu acho. É, nem tá valendo muito a pena. Numa. Que isso, cara? Melhor bater com o peru, pô. Ganhar 7 de vida? Se ele morrer, eu ganho 7 de vida pra cada criatura não lendária, tá? O quê? O quê? O quê? Ele causou dano. Ele tem latim. Ah, tá. Entendi. Aí não. Aí não, Wizards. Aí não, Wizards. Porra. Mas, mas, eu não vou. Eu vou pagar. Aí, humilde. Humilde. Caralho, humilde. Branca e vermelho. Caralho, moleque. Que carta escrota. Que carta escrota. Que carta escrota. Olha lá. Agora vai. Um ponto de dano no Thiago que tá com mais vida, né? Que isso. Eu sei que ele vai me dar a resposta agora. Que resposta? Tá tudo virado aqui, pô. Calma, cara. Calma, cara. Calma. Vamos pro combate? Vamos. Eu vou atacar... O Peru vai bater. Esse 6-9, esse 6-9, esse 6-9 que atropela aí, 6-9 atropelante, ele tá indo pra onde? Acho que até o momento pro lugar nenhum, mas aí é com o Davi. Porque ele podia ir pro lado do Thiago, né? Podia, eu também acho. Mas é, eu tô pensando na mesma coisa, amigo. Mas aí... Eu não aguento mais ver... Eu não aguento mais ver esse peru atiçado, tá ligado? Não aguento mais ver ninguém atiçado aqui. Vamos lá, é... Vai um... O... O peru... No Nerd Luiz? Hum. E... Segura aí o peru do Kovac. Os outros dois no Thiago. Caralho, desnecessário, mano. Eu vou responder, Thiago. Você vai responder? Eu vou responder, não. Se Deus quiser, você vai responder exilando todas as crianças atacantes e Deus é bom. Não, nem... Eu vou livrar o meu. Caralho. Eu vou pagar dois. Eu vou pagar quatro. Três aqui. E mais uma mana aqui. Tô fazendo... Reclusa da Goma Doce. Ela tem lampejo. E ela tem cascata. Ei! Vou cascatear pra cinco. Ela tem alcance, tá? Mas o primeiro eu vou cascatear. É... Eu revelo do topo e posso escolher castar ou não, é isso? Isso. Não. É. Vai revelando até... Vai exilando, exilando cartas do topo. Tá. Até revelar um cinco, é isso? Isso. Cinco ou menos. Cinco ou menos, é. Tá, então beleza. Caralho, esse detalhe aí, hein? Nossa, Zuri! Isso é terreno, conta? Como é que é? Não, não. Tá. É não terreno. Cinco, aqui. É um elefante, sei, né? É. Atropelar. Toda vez que uma permanente que você controla, você toma no alvo de uma mágica ou habilidade que o componente controla. Meu Deus. Você pode comprar numa carta. É. Gastei. Vai entrar ele, um lobo, e aí vai ter o trigger da Sweet Dreams aí, da Regulosa. Um lobo. Isso. E aí eu vou colocar... Três marcadores em cada um. Em cada um de qualquer criatura que entrou esse turno sob o seu controle. Eu sei. Você pode botar nos três aí. Ah, posso colocar três marcadores em cada, é isso? Isso. Então tá bom. Gente, eu acho que meu deck não rolou tão bem, enquanto eu tava pensando que ia rolar. Três aqui. E aí eu vou blocar o Piru na recusa da Goma Doce. É que você não fez uma nação ao ringue, né, amigo? Aí ela vai morrer e nada acontece com o Piru. É isso. Thiago, você tomou sete aí? Eu tomei sete, amigo. Ai, ai. Como bem que poderia ter uma carta. Então eu tomei mais dois, porque eu bombei mais dois no Dragão de Filho. Caralho. Gente, bem que poderia ter uma carta. Mas tudo bem. Chamada na bunda. Que isso, cara? Aí tu bloqueava o Piru na bunda. Não, Davi. Não, cara. Eu vou pagar três e eu vou fazer o alcance de Kodama. Comprei um aqui, hein. Comprei um aqui, hein. Ai, cara. Essas daqui que eu... Cara, esse alcance de Kodama é bonitão. Essas três aqui que eu exilei na cascata, elas vão pro fundo? Elas vão pro fundo, é. Embaralho, bota no fundo. Comprei um aqui e vou dar um de dano agora no Kovac. Tem mais vida, né, amigo? Imaginei, imaginei. Caralho, por que esse deck tem essa carta? O quê? Por que esse deck tem essa carta? Não entendi. Eu tô vendo uma carta aqui. Olha, eu peguei um pântano e uma ilha e eu vou colocar um pântano em campo e a ilha na mão. Beleza. Tu... E aí pode seguir. Tu tomou um de dano, Kovac? É, eu tirei agora. Pronto. É o desvio. Eu tô gostando dessa mesa porque é isso aqui, cara. É pra frente. Tem muito esse negocinho de ficar... Tchic-tchic, blag-blag. Draw aqui um de dano em você, Kovac. Sim, senhor. Já vou tirar. Essa mesa é pra Fintrex. Caralho, esse bagulho aqui é bom, hein? Pô, posso... Eu só acho que já que o Thiago tá obrigando a gente a bater uns nos outros, todos aqueles que ele não der gold, a gente tem que ir neles. Caralho! Eu sou totalmente a favor disso. Cara, eu acho que... Eu acho que acabou o jogo. Ah, não. Ah, tá zoeira. Calma. Deixa eu só ler. Se alguém tiver um destrói criatura, eu mato o peru. Amigo. Calma. Comprou a curiosidade. Pronto. Coloque... Tocque-tocque. Beleza. Sobrecarga. 4, 5, 6, 7. Você pode... Curul! Gente. Tá, calma. É... Tá todo mundo calmo. Quem tá estressado é você. Eu não tô estressado. Eu estou atiçado. Nesse momento eu estou atiçado. Atiçado. Tá atiçado. Eu paguei 3 e mais 4. Eu podia fazer um terreno antes, né? Pra peitar o counter. Mas não tem counter no pré-montado. Foda-se. Mas vai que vocês têm alguma... Pera. Tá todo mundo virado. A minha ilha tá na mão, então... Então, foda-se. Eu tô pagando 7. E eu estou jogando embate espetacular. É um feitiço que eu coloco o marcador de golpe duplo na criatura alvo. Depois atiça cada criatura que tenha recebido o marcador de golpe duplo desta forma. Só que eu paguei com sobrecarga. Eu substituo a criatura alvo por cada criatura. Então, eu vou botar um marcador de golpe duplo em cada criatura e vou atiçar todas elas. Puta, que par... Fez sentido? Tá. Tá o que, amigo? Fez. Não, fez. Tá. Eu vou comprar o do Nive. Uhum. E vou fazer isso aqui, ó. Toda vez que você conjura uma mágica que não seja de criatura, atiça uma criatura alvo. Eu vou atiçar o... Na verdade, todas estão atiçadas, então foda-se, né, cara? Tipo, não vai fazer diferença. Eu só vou comprar aqui e dar onde dando no Corvac. Caralho, eu comprei. Moleque, é isso. É isso aqui, ó. É o compras aqui, rapaziada. Aí, a gente tem que se bater e você fica livre, é isso? É, basicamente. Eu também, eu também. Eu queria um deck e jogar sozinho, eu tinha que jogar sozinho. Como assim, tu jogando sozinho? Que isso, cara? Que falácia. Qual criatura que você deu o Double Strike? Todas? Ah, todas. Beleza. As minhas e as de vocês que tem Double Strike. Mas é, coloca marcador de Double Strike? Isso, marcador de Double Strike. Ai, que delícia. E aí, eu vou pro combate. Não é Double Strike, mas só pra lembrar aqui. Eu vou pro combate. É... Já tá tudo golpe, então. Pô, mas eu não quero, tipo, eu não quero matar ninguém agora, porque eu quero ver todo mundo batendo, tá ligado? Nossa, você consegue matar alguém agora? É, Double Strike num bicho 6-6, o Davi eu já mato com o meu comandante. É todas as criaturas que você não controla, não é? Não, pô. Ó, coloca o marcador na criatura alvo. O sobrecarga, é, tira na criatura alvo, pá, em cada criatura. Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo. É, tá tudo com Double Strike. Moleque, muito roubado isso. Muito certo. Não, mas se tá... Se... Não, mas se... Não, então, você tem que atacar, então. É, eu sou obrigado a atacar, exatamente. Só que eu não quero matar ninguém, entendeu? Então, bate. Ah, isso eu não tinha nem que ter que dar um bloqueio gastado, né? Bate no Corvac. Bate no Nerd Luz sem bloco. Não, pô, o Nerd Luz eu não tô batendo 10 aqui voando, porra. É, os bagulhos tudo voam, não tem bloco pra voar, não. Eu tô batendo 10 no Nerd Luz voando. Caralho, isso é muito engraçado. E 12 no Corvac, é isso? Porra, o foda é que eu não posso deixar ir pro Corvac, porque ele vai... Se bem que eu... Não, se bem que vocês podem matar... Ah, vocês podem matar ele, né? Ele tá... Eu vou deixar pra vocês se virarem, rapaziada. Alguém mata o piru! Vai trigar o comandante? Sei lá, qual comandante? Não, mas meio que se trigar o comandante agora, tudo faz, né? Tô com um dotiçado, tipo... É, é. Ó, eu vou bater... 12... Mais... Isso tudo aqui é quanto? Mais 6, 12... 18 no Corvac, vou bater 4 no Davizinho. Aí, porra. 10 no Nerd Luiz, 18 no Corvac e 4 no Davizinho. Dava pra matar alguém, né? Mas eu quero ver o circo pegar fogo. É, Thiago, você compra 4 cartas e bota 4 marcadores no seu comandante. Por quê? Porque 4 criaturas foram obrigadas a atacar esse turno e deram dano no seu... Meu Deus! Não, é 3, né, amigo? É... Não. Não. É, toda vez que uma criatura causando de combate é um de seus oponentes. Pô, bate em 3, bota 3 marcadores e compra 3... E dá 3 de dano do nível. É isso, vou comprar 3. Caraca, é divertido esse deck, Izet. Olha aí! Eu achei meio meme, mas eu gostei desse deck. Meu Deus, cara! Olha as 3 cartas que eu comprei, cara! Meu Deus! Excelente, excelente. Eu vou dar 3 de dano do Davi Luiz. Do Davi Luiz não, cara! Eu acho que é fascismado com o Davi Luiz, hein? Porra, não sei o que tá acontecendo. Desculpa. É que ele queria trazer alegria pro nosso... É, tô aqui no dar alegria pro chat. É, 3 de dano do Davi sem opinião e tô passando pro Nerd Luiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eu tenho que descartar 2 cartas, porque eu tenho 2 cartas que não são terrenos. Vou descartar aqui. Nerd Luiz, uma mana vermelha, causa 3 de dano a todas as criaturas. Hã? Não, eu queria, queria. Uma Mata Blasem. Não, acho que não tem no deck. Não, nesse eu acho que não. No meu tem. Aí azedou. Aí azedou. Não, mas já tá bom já. A última vez que eu vim jogar no canal, eu castei Ato Blasem uma vez e ia castar de novo. Lembra aquele jogo lá? Teve 3, 4 Ato Blasem na mesa? Lembra disso? Bizarro. Não lembro, mas você está perdendo. Que eu joguei aqui com o Zafai. Ah, tá. Desvirei, draw. Ah, isso vai ser tão bom, cara. Eu não quero perder meus pontos no canal, pô. Cara, essa carta, essa carta tava na minha mão desde o começo do jogo e eu só parei pra ler ela agora, porque ela tinha muito texto, tá ligado? Vocês notaram que teve um cara que apostou 10 no Thiago e ele provavelmente vai vencer esse mesão? Esse cara farmou muito ponto. Eu só queria dizer que foi o Winnie Barger. Não, foi o Winnie Barger. Ele apostou 60k no Thiago, não foi isso? Ele apostou mais. Meta concluída douradinho? O que que é isso? É, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer agora. Gente, eu caí do Spell Table. Calma aí. Ah, o... Bate nele, né, de dois de fora. Desconect tutor. Desconect tutor. É agora, é agora, é agora. Ah, tem que tirar o marcador aqui. Beleza. Calma aí. Calma, família. Caraca, bravo. O Omega pegou ouro no Vavá. Pô, Omega, me carrega aí, amigo. Caralho, Omega, bravo aí. Porra, sempre acreditei em você, amigo. Esse pagão de bronze pra você não era pra você. Tô pensando aqui numa paradinha. Tá pensando em como me matar e não matar o Kovac e o Davi? Não, pior que, tipo assim, eu consigo fazer uma parada. Eu vou fazer pelo meme. Beleza. Eu vou morrer, mas eu vou fazer pelo meme. Ah, eu já aceitei, tá ligado? Tipo, isso que vai acontecer. Vamos lá. Eu vou... Sacrificar. Eita, porra. Quatro terrenos. Caralho. É, é pelo meme. Tá. E esses dois aqui. Só que primeiro eu vou gerar as manas, né? Então, tem... É importante. Quatro, cinco, seis, sete manas na... Aham. Aí, eu estou... Gerando as manas. Tô sacrificando tudo isso daqui. Vou tirar os marcadores e isso daqui vai entrar. Beleza, do exílio. É. Aí... Outro lobo. Mais um lobinho. Lobinho. Nex, se tu tivesse na mesa agora ou aquele encantamento background ou tempestade lá de não sei o que lá, tu ia dar um dano gostoso, né? Deixa eu ver qual que é a ficha de lobo aqui, que eu shildei as fichas. Só que as fichas são um double face. Entendi. Para. Faça em prol do conteúdo. Tá entrando um lobo. Um lobo. Aí, tem as sete manas. Eu vou pagar três mana das sete, que estão coisadas lá. E vou fazer um cultivar. Aí eu procuro dois cards. Pera, 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 pera. Comprei uma aqui e dou um de dano no Davi. Tá, beleza. Um dois cards de terreno básico, o revele coloca no campo de batalha e outro na mão. Fechou. Então, aqui é um. Tu gastou três das sete, é isso? Isso, tem quatro ainda. Quatro, né? Então, tô embaralhando aqui. A montanha vai para o campo e a floresta vai para a mão. Fechou? Fechou. Tem quatro manas ainda na pool. Eu vou pagar mais dois. Tô fazendo o Destemida da Frota Macabra. Iniciativa. Quando ela entra no campo de batalha, exile o card de mágica instantânea ou feitiço alvo do cemitério que o componente controla. Você pode conjurar aquele card nesse turno e gastar mana como se fosse de qualquer tipo para conjurar aquela mágica. Se ela seria colocada no exílio, no cemitério, exile. Eu vou exilar o seu espetacular showdown. O que que é isso? É o bagulho que você fez lá, do overload. Caralho, aí meteu, não meteu em inglês. Exilou. Eu tenho duas manas na pool. Tá, beleza. Dois. Quanto que é? Para pagar o overload, eu tenho que pagar o custo do overload mais da carta? Quatro, cinco, seis, sete. Não, só sete. Tá, eu tenho duas. Três, quatro, cinco, seis. Ah, e por uma mana. Droga. Droga, droga, droga. Bom, beleza. Vou morrer para combate, então. Combatas. Ah, não. Calma aí. Eu vou pagar uma mana daquelas duas. Eu vou... Porra, eu tenho que virar ela. Não, eu vou ter que bater. Eu vou bater com ela. Vou morrer para combate mesmo. Cada um bagulho não vai dar. Se você está criando, você pode bater no Thiago. É, não, mas é isso. Não, eles não têm. E elas têm ímpeto. Meu Deus, agora eu entendi o que você está tentando fazer, cara. É, é, é. Você conseguiu. Eu ia dar um golpe duplo para elas. Nossa, eu quero que eu não tem. Eu podia dar, eu podia... Não, pera, eu posso dar para uma. Calma aí. Eu vou dar golpe duplo no 99. Nossa, que cuzão. Beleza, beleza. Ah, o Craze falou que não pode dar overload em carta que dá flashback, assim. Ah, mas eu posso dar um. Mas ele não precisa, ele só quer dar um. Beleza. Nossa. Vou dar o golpe duplo no 99. Se você ativar sua comandante, a comandante não vai bater no Thiago. Hã? Então, mas... Eu quero bater com o comandante também. Esse que é o ponto. É, porque matar um você pode matar a dor, né? É, vamos lá. Ó. Tem o 18. Tem o 18 aqui batendo no Thiago. Caralho, cara. Tem mais esse 2 aqui batendo no Thiago. 20. É... E o resto tem que... Não, tem o lobo. O lobo. O lobo. O lobo. Tá, é verdade o lobo. Caralho, cara. Mais dois? O lobo no Thiago. Mais dois. Meu Deus, tô com esse silvete. Cadê o raio? Cadê o raio? Porra, não tem o raio. Ai, que ódio. Calma. Deixa eu ver isso aqui. Não, isso não é o raio. Droga. Pera aí. Hã... É, não, isso não é o raio. Droga. Tá, beleza. E aí o resto tem que ir batendo... Pera, você conjurou a magia do Thiago do cemitério? Conjurou. Conjurei. Não ativa a comandante? Não cria lobo? Não, porque não foi do exílio. Foi do cemitério. Ah, mas ativa... Não, eu exilei, eu exilei. Eu exilei e conjurei, é verdade. Tem mais lobo batendo no Thiago. Ô, calma aí, rapaziada. Então eu vou comprar um e dar mais um de dano. Tá bom. Eu vou dar um de dano no Davi. Ah, cemitério, né? Nossa, nossa, nossa. Tá, beleza. É, tem então batendo... Caralho, que carta escrota, cara. Tá, beleza. Tem mais nenhuma magia que você pode conjurar. Não, infelizmente não. Infelizmente não. Ô, calma aí, Corvacão. Tá faltando mais dois de dano aí, Thiago. Tô ligado, você tá com três. Tô com três. Ah, e agora tem que bater o restante aqui. Esse daqui... Esse daqui... Quanto? Pera aí. O Davi tá com mais vida, né? É. Ele tá com 20 ou com 14. Ele tá batendo em mim com as fichas que ele criou agora, Skybreaker. O Urabraz que dá ímpeto pros bichos dele. O bonde. Eu sabia que eu devia ter batido com... Eu tô batendo... Eu vou morrer na volta, porque não tenho o que fazer. Ó. Ah, não, você... Você pode ficar em segundo lugar, Lerge, Luiz. Eu posso deixar o Corvacão, que vai ter que bater em mim, né? Droga. Não, eu posso sacrificar o meu peru. Aí ele ganha o jogo, porque ele vai dar... E o meu nível eu posso virar pra comprar uma carta? Não, calma. Você escolhe... Ô, Lerge, você escolhe quem ganha esse jogo. Corvacão. Beleza. Eu vou bater. Eu vou tentar azaralhar o Thiago também. Deixa eu ver. Corvac, me tira uma dúvida. O peru, tu pode sacrificar ele em qualquer momento ou tem que ser na tua upkeep? Na minha manutenção, eu sou obrigado a escolher. Sacrificar ele, eu pago a três. Tá. Beleza. Mas se vocês matarem ele, também funciona. Tá. Se alguém tiver um destroyer criatura alto... Mano, todo mundo vai ter que bater. É isso. Essa é uma coisa que eu não vou... Essa é a realidade. Essa é a realidade. Você não consegue destruir o peru? Ó, isso daqui tá... Tá nove. Nossa. Eu tô batendo dezoito no Corvac aqui. Isso tá nove? Tá, tá nove. Caralho. Aí eu tô batendo no Davi. Vou bater cinco do Lobo, que é dez, né? É dez. Eu tô batendo aqui... Quatro. Mais quatro. Quatorze. Mais seis. Vinte. Vinte. Tá. Esse aqui é o... Vinte e oito. Beleza. Morreu os dois? Morreu os dois. Morreu os dois. Não! De Luizão! Que divertido! Pensei que eu ia conseguir fazer alguma coisa, mas eu não fiz nada! Pela alegria e pela felicidade geral da nação, dessa vez o Thiago ganha o mesão no canal dele. Eu acho justo, né? Porra, cara! Não gostei, tá? Não gostei, não fiz nada nesse jogo. Uma vez tem que ganhar, né? Não, vamos ser sinceros. Quem escolheu, na verdade, quem ganhou foi o Nerd Luiz. Porque ele tinha faca e queijo na mão. Eu só fiz a maldade. Eu falei, joga aí. Agora, caralho, o Nerd Luiz. Ia ser surreal se você conseguisse me matar e ganhar esse jogo, né? Mano, se eu conseguisse mais três, eu não fazia isso. Três de vida, rapaziada. Três de vida. Que isso, cara? Mas foi da hora. Eu estava confiante que todo mundo ia ficar com, sei lá, dois de HP, três de HP. Eu ia botar o Mercador Cinzente e as fodas, eu ia ganhar um monte de vida e todo mundo ia morrer. Eu estava confiante. Eu ia conseguir ativar o meu World Drag no próximo turno pra pegar nada. Pra pegar nada. Mano, olha essa carta que eu comprei agora. Reddins do Poder. Custo 4, instantânea. Desvire todas as criaturas que você controla e todas as criaturas que o oponente-alvo controla. Você, aquele oponente, ganha o controle de todas as criaturas que o outro controla até o final do turno. E aquelas criaturas ganham ímpeto até o final do turno. Caralho. Que carta de pau no cu. É, essa daí é anti-spell table, né? Não, mas essa até o final do turno, pô. A melhor forma que meu deck ganhou foi quando ganharam usando ele. Porque tem o Numrot, que é um dragão que quando entra em jogo, ele ganha o controle de todos os dragões na mesa. E o dragão ganha o ímpeto. E ele estava no meu cemitério, tinha um board enorme e o cara reviveu pra mesa dele. Nossa, que brabo. Gente, eu estava focado em fazer o... Eu falo que eu não tenho cubo no deck, mas é pra enganar, né? Eu estava focado em fazer esse cumbinho aqui, ó. Desquebe-cutilador com mercador cinzinho de Asphodelos. Qual que é o cumbinho? Ele triga... O Scab vai sacrificar ele pra criar duas fichas do mercador e aí eu vou ganhar um monte de vida e vocês vão perder um monte de vida. É um cumbinho bem bacana. Assim, eu gosto. Tem uma pergunta no chat ali sobre o deck Izit. Eita. Cara, então, vamos lá. Eu gostei muito do deck. Ele me surpreendeu tanto quanto o Gru. Eu não estava esperando que esse deck Izit fosse legal e divertido de jogar. Eu não sei se eu dei muita sorte, porque assim, eu joguei uma partida só com o Gru e eu joguei uma partida só com esse deck Izit. Até agora foram uma partida só com cada deck. E cara, eu me diverti muito jogando com os dois decks. Então, assim, independente do resultado, espero que tenha dado pra vocês verem a mecânica do deck. Verem como que ele se comporta, como que é o objetivo do deck no geral. E cara, eu fiquei muito feliz. Eu estou muito feliz porque a Wizards saiu um pouco do lugar comum com as cores, né? Então, está fazendo um Izit que ele é um commander de atiçar os outros e aí tem essa brincadeira toda, mas ele também propõe jogo, né? Ele não fica só controlando, ele quer bater, né? Porque o dragão tem que bater pra atiçar. O Gru está vindo com essa mecânica de exílio. Pô, vocês viram, assim... Eu achei muito divertido esse deck. Então, porra, Nerd Luiz, cara, por um 3, ele não ganha o jogo, sabe? E ele começou, tipo, porra, ridículo e é um deck pré-montado, sabe? Nerd Luiz está com deck pré-montado, não é um deck montado. Então, assim, sendo muito sincero, cara, eu estou gostando muito. Eu joguei com o BW também, gostei. E agora falta só jogar com o B. Então, até agora, a Wizards me surpreendeu muito positivamente. Gostei muito. Parabéns, Wizards aí. É isso, rapaziada. O que vocês acharam aí também do deck? Pô, eu gostei. Eu, como jogador de Izit, gostei de jogar contra. Achei um deck interessante. Quando eu tinha visto a lista a primeira vez, eu não tinha curtido muito. Até porque, pra mim, é difícil montar um Izit que não seja o Nidimizit. Mas eu achei interessante. Tipo, ele em jogo, assim, foi um deck que eu curti. Montaria um... Acho que talvez compraria um deck desse pra poder jogar. É isso, achei bacana. Me surpreendi com o meu deck também, que ele rodou surpreendentemente bem dessa vez. Foi melhor do que da outra vez que eu joguei com ele. E achei muito da hora o jogo, no geral, assim. Foi divertido. Concordo 100% com o Nerd Luiz. Mano, eu já tinha visto esse comandante e já tinha pensado. Cara, esse é o melhor comandante que tem depois do Dmyr. Não tem como. E eu vi muita gente falando que esse deck não é divertido. E eu discordo plenamente das pessoas. Porque, cara, deu pra ver que vale a pena a compra. E eu acho que tem outra coisa também, tá, galera? Pelo fato do comandante pedir que você ataque com dragões, né? Eu vou fazer uma análise melhor desse deck e com dicas de upgrade pro canal. Se você tá assistindo isso no YouTube, provavelmente já deve ter saído essa análise. Se não, em breve vai sair. Mas eu acho que o mais legal de tudo é que você pode colocar dragões dele. Você não precisa fazer exatamente um tribal, mas você pode botar bastante dragão azul e vermelho. Que tem várias opções legais. E ele vira quase um tribal. Só que ao invés de ser somente um tribal por ser um tribal, ele é um tribal com objetivo. Que é bater e adiçar os seus oponentes, cara. Você que jogou com o deck de dragões, ô Corvac, o que você achou aí do Fear Krag? Eu gostei bastante desse estilo do deck. Aham. Porque, nossa, você gerou um valor pra caramba. Sim. Mas assim, se a galera, se a galera, se você começa a encher muito saco esse negócio de gold, a galera vai aproveitar todo turno que tiver, uma criatura que pode atacar, te atacar. É. É, claro, com certeza. Não, é um deck que movimenta o jogo, né? Não fica aquele jogo parado. Eu achei bacana, tipo, é legal isso daí. É, ainda mais por ser os bichos com voar, então ele tem essa coisa de estar atacando o tempo todo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu vou encerrando aqui a gravação do vídeo. Pra galera do YouTube, muito obrigado por ter assistido até agora. Espero que vocês tenham se divertido. Acho que o momento alto desse jogo foi atiçar o piro do Corvac, né? Eu acho que dificilmente... Com certeza. Dificilmente vai ter outra partida da história do Magic onde isso vai acontecer. E, cara, se vocês assistiram até agora, deixa aquele likezão, comentário aí no chat. E inscrição no canal pra dar moral, beleza? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!